Eu queria também ver uma opinião sua para muita gente que está assistindo o programa e nós temos aquelas pessoas que nem sequer chegaram a passar por esse primeiro nível ou seja, aquelas que não tem ainda aquela certeza do eu forte ou eu fraco aquelas pessoas que tem o medo e essas pessoas que querem empreender, mas tem medo de empreender o que é que o senhor diria para elas? Fernando Antônio, eu acredito que o seu programa, antes de dar a entrevista para você eu provo, minha equipe deu uma olhada e o seu programa cumpre um papel social, Fernando Antônio, muito importante fala numa linguagem que as pessoas conseguem compreender você é simples e você comunica de forma direta veja, a sua pergunta, você já captou a centralidade de todo o trabalho que eu faço porque o empreendedor atravessado, ele está diretamente ligado a característica que o brasileiro tem a característica que o brasileiro tem de resolver problemas nós, quando você nasce no contexto do Brasil e eu estou fora do Brasil eu posso dizer claramente, você meio que já tem dentro de você algumas competências que outras pessoas que não passam por esse laboratório brasileiro que as pessoas que estão nos ouvindo, de certa forma eles não têm então, veja só que interessante a sua pergunta o brasileiro, ele já tem dentro dele potencialidades para o empreendedor porque ele soluciona o problema o tempo inteiro o tempo inteiro, desde que você cresce, você está solucionando problemas porém, Fernando Antônio, você tocou na questão central então, respondendo objetivamente então a sua pergunta retomando então do medo olha, de um lado, o brasileiro tem essa característica de poder empreender porque ele supera do outro lado, como ele não foi empoderado dessa capacidade interna ele fica no meio de uma tensão ele tem as competências porque ele foi forjado dentro de um contexto, dentro de uma realidade que ele tinha que resolver problema o tempo inteiro mas do outro lado, ele não recebeu algumas condições que façam que essa característica que ele tem se transforme em um negócio se transforme em um diferencial dele dentro do mercado então, ele acaba ele acaba, muitas vezes, se sucumbindo um pouco ao medo e não abre um ponto de negação e ele não começa o próximo dia empreendedorismo da vida dele então, seria isso